Opa! Vamos lá para mais um Suzuki na Prática, que é o vídeo onde eu te ensino alguma habilidade de alguma música, de algum volume do método Suzuki, como eu trabalho e como deve ser trabalhado para aplicar mesmo a metodologia, uma técnica correta. E nesse vídeo aqui eu vou te falar sobre a música Gavote de Martini, que é a primeira música do volume 3. Vamos lá então! Bom, a primeira coisa é que o foco do volume 3 está muito, muito, muito grande em todas as músicas, todas as músicas, é trabalhar frases, direções, que são as semifrases, as direções da música. Então eu vou começar a explicar daqui a pouco na prática e você vai entender, se você não está entendendo o que é isso. O que são, por exemplo, uma frase? Uma frase. Aqui começou outra coisa. Certo? Já teve duas pequenas frases que formaram essa grande frase que eu toquei. Então o que você precisa saber aí é a direção que tem que tomar dentro dessas pequenas frases para você construir a grande frase. Então, por exemplo, o que todo mundo erra? Todos os alunos? E. E. Profissionais. Eu vejo tocando errado essa música desse jeito. Quando fazem isso daqui. Está errado essa direção. Essa direção tem que ser assim. Tem gente que faz Fá, Ré e acentua sempre a última. Não. Então a direção aqui é. Você viu que eu uso todo o arco no Ré e quase nenhum arco no Sol. Presta atenção nisso. De novo. São duas semínimas nesse ponto. Si, Dó, Ré, Sol. Duas semínimas. Só que uma, na primeira, no Ré, eu utilizo muito arco. Na segunda, eu utilizo pouco arco. É isso que dá a direção dentro da frase. Então eu vou fazer agora a frase sem nenhuma direção. Fica tudo assim. Tá bom? Com as direções. Aqui o microfone vai sempre deixar tudo muito forte. Mas se você voltar e prestar atenção, a quantidade de arco que eu uso é diferente. Tá bom? Então no volume 3 a gente vai estar identificando esses pontos em cada uma das músicas. Em cada uma das frases. E passando isso para o aluno com alguns exercícios, com algumas explicações. E aqui nessa música é essa direção do começo que você precisa prestar atenção para ensinar para o seu aluno. E vai fazer toda a diferença. Quando alguém vê um aluno tocando isso. Pão, pão, tia. Que é o arco tia, né? Eu falo, inclusive, uma das explicações que eu falo para o aluno é falar que é o arco tia. Si, Dó, tia, tia. Né? Então quando você explica isso, você está trabalhando habilidades. No volume 3, direções, frases, semifrases, né? Outra coisa que você vai estar trabalhando muito nessa música, por exemplo, é a forma da música. Porque os alunos, geralmente, eles... Se você não trabalhar isso, a forma da música, eles demoram demais para conseguir decorar. E se você vem trabalhando a forma da música lá desde o volume 1, como eu ensino, né? Essa música é A, B, A, C, A, D, A, E. Como assim, Ricardo? Ela faz sempre a letra A. A letra A é... A letra B. A de novo. E aí depois tem a letra C. E A de novo. Então você vai sempre trabalhar com o aluno parte A. Trabalha todos os detalhes que tem. Parte B, depois a C, depois a D. Ele decora todas. A, B, C, D, E, E, F. Aí então no final que ele decorou, você trabalhou por partes em cada semana. E aí no final ele sabe tocar a música inteira com as habilidades, com tudo bem certinho. Tá bom? Revisões. Na revisão, esse aluno tem que estar sabendo fazer muito bem. Sabendo fazer muito bem. As habilidades que nós construímos e desenvolvemos dentro de cada uma das músicas do volume 1 e do volume 2, né? Habilidades, habilidades. Você tem que ensinar habilidades. Essas habilidades você aprende como ensinar, por exemplo, cada uma das músicas do livro 1 no meu curso de professores. No meu curso de professores, por R$99,00 por mês, só R$99,00. Apenas R$99,00, você aprende em mais de 370 aulas como você vai ensinar violino para uma criança de 3 anos utilizando o método Suzuki livro 1, tá? Como utiliza desde o zero, antes do Suzuki, o que tem que fazer, o que tem que fazer na primeira música, na segunda, que exercício fazer. Tá tudo lá detalhado nesse curso. Aqui na descrição ou no meu Instagram, em algum lugar tem um link. Se não, manda uma mensagem que eu te falo qual que é o link para você conhecer mais. Tem um vídeo que explica sobre o curso, tá bom? Não vou ficar aqui falando do curso. Então, quais são as habilidades que tem que estar muito boa nessa música aí e no volume 3? Postura, aproveitamento de arco, afinação, som bonito, consistente, né? O estacato, o detaché. No livro 3, introdução já à terceira posição, mudança de posição, que vai ser usada bastante, que foi ensinada a mudança de posição no livro 2. Dentro do Suzuki, nós fazemos alguns exercícios, temos um passo a passo para ensinar a mudança de posição. E aí, já trabalhamos numa música lá, que é o Gavote de Lully. E no Humoresc, agora do livro 3, além das frases, nós vamos trabalhar bastante mudanças de posição nessa música. Por quê? No livro 4, aí é conserto para violino. Aí tem muita, muita mudança de posição mesmo. Então, o aluno já tem que chegar lá sabendo essas mudanças de posição. Tá bom? Espero que você tenha gostado, deixe seu like, seu comentário, interaja, compartilhe. Se você acha legal esse vídeo aqui, que pode ajudar, manda para outro professor e fala, fulano, dá uma olhadinha que legal isso aqui, compartilhe. Capricha daí, no like, no compartilhamento, no comentário, que eu capricho daqui fazendo conteúdo para vocês. Muito obrigado e até mais. Tchau.